O cara tá puxando essa queimada, tá uma porra, velho. Tá. Já quer comer, né? Ei, senta. Senta, Laila. Senta. Senta, patinha. Patinha. A outra, patinha. Pega a outra. Que caçolha, mais uma ferrolosa de linda. Ai, ai, Jesus. Bora? Ai, chegamos. Agora vai ter continha, né, trova? Nossa, vai demorar muito pra fazer, né? Meu pratinho. Acordou, né? Acordou, minha vida. Senta. Dá uma direita. Outra esquerda. Isso, gostoso. Mais outra direita. Isso. Outra direita. Não, direita. Vai passar, meu amor? Olha, rapaziada. Essa aqui é a Laila. Seis anos e cinco meses, mais ou menos. Seis anos e cinco meses. E é isso. Bora. Vamos lá? Caralho. Viado. Que isso aí? Já tava nervoso. Tenho esse número da rua. Pô, pô. É isso, tropa. Vamos lá? Caralho, tá puxando. Eu tenho queimado aqui pra porra, mano. Alguém viu a história que eu postei ontem, rapaziada, do Instagram. Tipo, eu deixei uma panela. Tava fechado. Aí eu coloquei pra esquentar o fogo. Certo? Esquentei era mais ou menos de um minuto. Aí sabe o que que eu fiz? Eu achei que eu tinha trigato. Eu fui lá no banheiro pra dar uma minjada. Depois fui lá no computador. Minha mãe falou aqui. Yuri, o cheiro tá queimado. Aí eu não entendi nada. Como assim? Eu te liguei o fogo. Aí a minha mãe. Não, você não te ligou o fogo não. Já tava ligado no máximo. Viado. O cheiro tava todo queimado aqui, velho. Vamo lá no comentário. Nossa, eu tô com muita fome, velho. Acho que vai demorar muito pra bater, viu, troca? Papo reto, velho. Nada. Tem que bater o arroz já, viu? Aí você vai comer, não tem que fazer isso não. E se eles olham, eu não sei quando é isso não. Vai demorar? Oi? Não, acho que é rapidinho isso aí. Acho que é rápido. Também é que sabe. Ai, lavar a mão. Bora lavar a mão, né, troca? Bora. Cadê aqui as coisas? Olha aí, tábua. Tábua? Cê tábua, tábua. Cê tábua, tábua, tábua. Cê tábua. O meu bem, tábua, a mãozinha da rirma? Não, tábua, tábua. Cê tábua com. Tábua, tábua. Tôbua, tábua. Eu tira uma rirma. E aí, tira a rirma lá, tábua, tábua. Quero leo sopa da trânsa. Vamos lá. O que foi? Cadê o dinheiro, ué? Cadê? Cadê ele? Esse milho tu vai comer hoje, né? Tu vai comer esse milho hoje, o milho? Cozinhar o milho hoje, né? É? É, oxe, bora. Tá minha retina pra valer. Boa, boa. Cadê o mesmo? Caralho, peraí. Cadê o avental? Vamos pro avental. Pronto? Tem que botar. O pano de avental. Cadê o avental? Não tem. Tô brincando, cara. Mas não tem. Eu tô brincando. Eu não sei o que é o avental. Marilu, queimou, botou a chave pra cozinhar, queimou. Agora vamos ver se a comida se vai sair legal. Se o cabelo... Vai, vai. Me retira aí. Bola, bola, bola. Não, eu não sei. A do camarão... Pega a vasilha. Bora. Me retira aí. Recina. Pega o avental lá e aí, ó. Aqui, pai. Olha, você... Você vai ter que bater o arroz já, viu? Deixa pronto. Eu não sei o que você vai fazer. Se é a sua mãe já viu. Você não vai fazer isso, não. Porque eu sei fazer... Você vai bater arroz? Não, esse é arroz, não sei não. É diferente esse arroz. Ah, tá. Mas vai ter sabido bater arroz normal. Ah, tá. Arroz refugado. Nossa, nossa. Você não sabe bater arroz. Que isso, pô? Arroz refugado, arroz normal, feijão, macarrão, lasanha também aprendi, né? Macarrão nada, eu não sei fazer. Carne guisada, carne assada, tudo isso eu sei fazer. Agora, esse risoto aí, o arroz, eu não sei como é que é esse babado. Obrigada, mãe. Oiê. Meu mãe já vai me retinar pra quê? Bora, mãeê. Minha retina vai bater o arroz? Agora, tem que limpar o camarão, viu, filho? Tá escutando? Não. Tem que limpar o camarão. Limpar o camarão, tirar a cabeça, tirar a casca e o fato. Tá. A parte do cocô dele, vamos dizer. Tá com nona, né? É, porque muita gente não sabe que o camarão tem essa parte aí, né? É o estômago, é o intestino. É o intestino mesmo dele que fica na... É o intestino. É o intestino, é o colono, então. O que é o quê? Mas é esse aqui, não? Hã? É esse aqui? Pô, é, também, é. É isso que eu tô com fatia, né? Não, pera aí. Só que ele come como mochila pra galera ver. Tá muito ruim o suporte, velho. Isso aqui tá ruim, tá não. Fica ruim. É. Ele não baixa não? Pra galera ver, aqui, ó. Ah, é? É, aí fica melhor. Bota um negócio aí atrás, não? Tá bom, sim, dropa. Pra galera ver como é que é o camarão. Ó, e se não tá isso aqui atrás, baixa não? Não, pra isso não, tem que ser aqui. Tem que ir a galera ver. Ele não cair assim, ó. Não, não vai cair não. Tá bom, deixa que ir. Nem lavou a mão. Acabei de lavar a mão, não viu? Acabei de tudo. Não viu não, dropa? Acabei de tudo mesmo, né? Bora, bicho. Ai. Ai, esquei tudo. Dez, e aí? Como é que é? Só puxa a capista dele? Não, você vai, cadê? Nossa. A panela tá aqui. É um dia, velho. É um dia? Olha, vem cá. Tem que ir algum dia, puxar uma capista dele, velho. Vamos lá. Nossa, isso aí me dói meu coração, velho. Pera, 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 pera. Poxa, tudo novo. Pera, cuidado, velho. É bom demais, né? Dez, e aí? Vou puxar, então? Não. Deixa eu te mostrar como é que é, pera aí. Que bom jeito, Bia. Né, velho, que nojito. Nossa senhora. Não sei o cocô da capista dele, hein? Nossa senhora. Ai, ai. Olha, cadê? Vamos lá, olha. Tá. Tu vai pegar assim, ó, tá vendo? Que é? Só assim, ó. Ó, aqui, pegou? Nossa senhora. Tem que apertar, é? É. Sim, mas vai jogando fora, né, cara? Só isso? Não, aí você vai poder, tem que lavar ele aqui, ó. Lavar, tá vendo? Lava. Tem que lavar. Lava, então. Mas o pessoal não tá vendo, não. Tá vendo, pô. Pera, ó. Tá vendo? Lavou? Tá bom. Só assim, ó. Deixa eu ver aí. Aí, vem pra cá. Calma aí. Tem. Aí, ó. Você pega aqui, vai pegando assim. Bem, ele tá fresco e tá mole, ó. Tá vendo? Ah, tá mole. Cuidado pra não estragar ele, ó. Você vai tirando assim, tá vendo? Tá bom. Se possível, você vai pegar aqui na cauda dele, a cauda, tá vendo? Na cauda. Calda, calda. Tem, tem. Essa é o rabinho dele aqui, ó. Aí você vai fazendo assim, ó. Eu tiro assim, vai lá. Pra ter essa casquinha aqui, ó. Assim? É, agora cuidado pra não machucar, ó. Você vai machucar? Ele já tá morto. Ué, eu vou machucar fogo, ó. Eu digo machucar. É não estragar ele aqui, ó. Tá vendo? Ele tá macarrado. Eu tirei o pé na ponta dele, pode? Não. Essa partezinha aqui ainda saía. Mas dá bom. Deixa pra lá. Vai botar na cauda nela. Tá, e aí? E aí, agora vai ter que tirar essa parte daqui, que é o intestino dele. Tem que pegar uma faca, né? Geralmente o pessoal tira com palito e dente. E aí? Como é que tira? Não consegui tirar não. Calma. Ó aqui, ó. Tá vendo aqui? Quando chegar aqui, ó. Ó, vê. Aqui. Vê, presta atenção. Quando chegar aqui nessa parte, você fala assim, ó. Olha. É só aqui, ó. Tá vendo? O meu saiu todinho, ó. Tá vendo? Olha mesmo. Ó, saiu. Tutorou. Tá entendendo? Tá aí. E aí, que o intestino tá aqui. Se você quiser, pega a faca. Mas por que não pode comer a faca dele? É o intestino. Fezes. Sujeira. É sujeira? Sujeira. É mesmo? Mas tem pessoas que comem? Ou não? Tipo, foda-se. Eu, assim, eu não sabia, eu comia, né? Mas... Tem pessoas que comem? Tem pessoas que comem? Troca. Tem o que? Tem pessoas que comem? Ó. Pra que isso? Oi? Pra ter isso. Pra isso. Vê aqui, ó. Tem que pegar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí, aqui tem ele, ó. Cadê? Não tem nada. Esse aqui não tem. Tá limpo. Tá limpo. Quando tá assim, tá limpo. Quando tá pretinho. Bem pretinho. Mostra aí, pessoal. Vê o pretinho. Aí você bota ali. Entendeu? É mesmo. Tá vendo? Mostra aí, pessoal. Agora aí. Tá bom. Só isso aí. Mostra aí. Tá vendo? Aí pega esse pretinho. Você pode tirar com a faca. Tá vendo? Ó. Isso sai. Isso aí é o intestino dele. Aí ele sai até o final. Tá vendo? Aí você joga a água, viu? Entendeu? Eu vou fazendo aqui. Jogando aí que vai fazendo esse. Tá bom? Tá bom. Pega a água aqui. Aqui. Esse aqui. Não. Esse aí não. Vai lá. Prende o peito dele. Ó. 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 Tá vendo? Ó. Toma. Cadê? O ideal, Yuri, você bota e depois abre. Tá entendendo? Aham. Aqui atrás, né? É. Um cortezinho bem pequenininho. Entendeu? Aham. Ó. Não tem nada. Pronto. Quando não tem, é porque tá limpo. Porque é... Tá limpo, tá limpo. Ele não comeu nada. Você não comeu nada? Sim. Tirei isso aqui. Sei lá. Olha. Aí você vai abrindo. Agora tem que lavar depois, viu? Aham. Aí esse aqui tem. Oi? Esse aqui também tem. Se tem, tá preto? Tá. Só um pouquinho. Pronto. Não tem todas. Pronto. Se tem, tá preto, tem que limpar. Certo. Calma aí. Cara, aí até tá bunda. É, até embaixo. Pronto. Tem que lavar, depois lava, né? É, depois você lava. Cadê? Cadê o pano, hein? Ah? O pano. Eu sei lá. Caralho, tronco. É fácil. Tira aí, mano. Mas, pô, não tá pra entender. Porque o cara tá vendendo, tipo, tem um que é, que não é pronta e outro que é pronta. Por quê? Porque não dá trabalho de limpar. Dá trabalho. Aham. Então. Aí o cara... Que é, menina. Aí o cara cobra muito, né? É, é. Cobra mais, né? Ele já tá... Ele tá com 0.5, poteado. Só que eu tô mostrando aqui, só que eu tô mostrando aqui pra galera ver a camarão, né? Se eu virar, ela não mostra não, velho. Só que vai demorar um pouquinho, tropa. A gente tem que tirar essa coita. Eu pra aqui, ó. Cadê? Vamos? Porque... Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui, velho. Pá. Bora? Terminou? Bora terminar. Tô esperando você ir pra tirar. Vai, tirando. Tô esperando. Ah! Tá vendo? Não quer trabalhar, não. Tem que fazer um mais rápido. Vai demorar muito. Olha aí, ó. Me chamando. Me chamando pra sair, ó. Aí tu não quer levar ela na rua? Vai lá, então. Vai lá, vem cá. Vai lá, vai lá. Vai com ela aí. Eu acho que ela quer urinar. É isso aí. Não quer nada. Ela quer perturbar. Olha, eu vou levar tudo pra carrocinha. Toma. Eu, geralmente, tô comendo com cabeça e com tudo. Vocês gostam da cabeça, rapaziada? Vocês gostam da cabeça? Tem gente que não gosta. Gosta da cabeça, não gosta? Muito. Tem que ser. A galera gosta muito, né? Agora, isso não tem como botar em novo. Agora, ó. Tem um que tem a cabeça grande e outro tem a cabeça pequenininha. Vocês preferem o quê? O da cabeça grande ou da cabeça pequena? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Olha aí, camarão. Tem peixe aqui que come capiço também ou é um tropo? Tu prefere a cabeça ou o rabo? Hein? Tu prefere a cabeça ou o rabo? Tu prefere a cabeça ou o rabo? Ah, rabo, pô. Rabo, claro. Por que tu tenta rabo? Eu também, prefiro o rabo. Não é tropo, pai. Tu prefere rabo também? Rabo, galera? Bem melhor, né? Bem melhor. Ai, ai. Agora dá trabalho, vem fazer isso, viu? O que é que tu quer, menina? Ela quer brincar, ó. Olha pra aí. Isso é hora de brincar, olha. Não, ela quer brincar com o brinquedo dela aqui, ó. Ela quer sair agora, não quer sair. Sai, Chiquinha. Chiquinha. Ai, sai. Vai morder teu pai, menina. Tem cabeça ou não tem rabo? Tem cabeça ou não tem rabo? É mesmo, amor. Ele vai almoçar aqui, ó. Ó, tô me chamando. Oi. Pera aí. Deixa eu tirar aqui rapidinho na coluna. Não tem como botar. Bota num tripé, pai, pra poder salvar a gente. Não tá, a cara não vai conseguir ver o camarão. Eu acho que o pessoal quer ver, a gente não quer ver o camarão, não. Se ele quisesse ver o camarão, ele vai pra beira do mar. Tu prefere como, tropa? Vê se o pessoal quer ver o camarão. Pensa assim, minha irmã. Quero até ver o camarão. Quero até ver o camarão, né? É. Quero até ver. Nossa, vai demorar muito, hein? E o amigo... Pera aí, tropa. Segura aí. O pessoal, rapaziada, disse que camarão, assim, o pessoal disse que camarão é um inseto do mar, a barata do mar. Eu não sei se é verdade, mas eu já vi entrevistas, reportagens sobre isso, que é sempre bom a gente ver. Dizem que é a barata do mar. Quer dizer, a gente come barata, né? Procede. Verdade. É meio que de camarão, mas quando eu tiro o rabo, a cabeça e as carcaças, fica sem grama. Bem que disseram. Acho que eu vou começar a fazer o rabo com ele, rapaziada. Bateu o quê? Vai bater o quê? Começar a fazer o rabo contigo, o IRN. Eu vou lá na frente da barata. Vai comigo? Não. Então pronto. Aí, ó. Tá vendo? O quê? Meu mãe não deixa não. Eu vou fazer aqui balada. Nunca já foi na barata? Já. Discoteca. Ah, tá. É... Discoteca. Baile de garagem. A gente fazia os baile nas garagens, na garagem de casa. Assustado. A gente chamava assustado, discoteca, essas coisas. Oi, Yuri. Vai. Quando você... Quando terminar aí, aí eu venho pra explicar a você. Pra cortar a cebola, cortar o alho e fazer o molho branco, as coisas todinhas. Certo? Quando terminar aí. Quando ferver, me chama que eu vou fazer o arroz. Seu Gabriel, já fumou? Seu já fumei? Já. Fumei o quê? Eu fumei o quê? Peraí, tá perguntando se você fumou arroz? Tipo de maconha? Maconha? Tipo de fipe? Seu já fumei, já. Experimentei ou fipe? Não. Isso não era a minha época disso, não. Ah? Tu não fumou, baby? Lá no Rio? Não, ali eu não fumei, experimentei aquilo. Fui por causa de você. Você acredita que ele passou mal? Trova que ele experimentou? Trova que ele mandou você na fita. Ele experimentou sempre que eu tinha fumado. Aí vai, deixa eu experimentar pra ver. Depois, passando mal do coração dele, tá acelerado. Porque ele achou que tinha morrido. Por isso que o coração dele tava muito acelerado. Fui batendo na UPA. É. É, depois lava isso aqui. É, tira depois lava. Ó. Negócio de ver, porque isso aí é... Tudo é roubado, essas coisas, gente. Aham. O outro, e a maconha? Como é que foi a maconha, seu Cabral? Galera, tudo na vida da gente, nós somos responsáveis pelos nossos atos, certo? Agora não tem como botar, botar... Bota virado, não. A mulher botar virado. Peraí, peraí. Deixa eu lavar, peraí. Peraí, peraí, peraí. Na fase de fazer besteira na vida. E depois ver que fez a besteira, né? O que você tá falando? Não, aqui o pessoal perguntando assim, se eu fumei maconha. Experimentei. Fumou? Sim, eu era novo. Eu tinha, sei lá, 18 anos, 20 anos. Eu posso experimentar pra ver? Não. Já que eu vou ter fumo, eu posso fumar. O problema é esse, que sua mãe sempre fala isso. Entendeu? Sua mãe sempre fala. Agora eu, tipo, cheguei pra mim e disse que aqui não servia pra mim. Isso não serve. Tá vendo? Não serve isso. Isso mexe muito com a cabeça da pessoa. Tá bom? Mexe com os neurônios. Se a pessoa não for uma pessoa forte, de chegar ao ponto, dizer, não, isso aqui tá bom pra mim, baixa, chega. Desça daí e aí pulo pras outras. Aham. Certo? Então, eu não recomendo você fazer isso. Eu não recomendo você experimentar, porque, como eu já fiz, eu sei o processo comum que é. Então, eu tenho que dizer a você que não faça isso. Quem vai na cabeça dos outros é piolho. Tá vendo? Modismo acaba. Entendeu? Então, a maconha é perigosa. A maconha é uma planta, é uma erva medicinal natural. Só que isso os índios já usavam em 1900 e Cabral, certo? Aham. Já se usava pra medicina. Eles sabem de tudo, né? Porque vivem na floresta, tem as plantas medicinais. Tanto é que os remédios são todos tirados de plantas, né? Os estudiosos, os biólogos, vêem que aquela planta serve pra uma coisa e, né? E faz o remédio. E a maconha é uma delas. É uma erva medicinal, só que o pessoal viu que é alucinógica e usa pra ficar de boa, viajar. Realmente, viaja. A pessoa sai de si. E se não for uma pessoa boa de cabeça pra sair dela depois, é complicado. Porque fica, fica... E quanto mais fuma, mais quer. Porque quando vê que tá acabando a bendita lombra, como diz a história, né? Não sei como é que diz agora. Aí vai de novo. E dela, se parte pra outra. Pô, fumei maconha, já sei como é que é. Ah, vamos pra cocaína. Água tá fervendo. Aí entra na cocaína, que é uma das piores, né? Aí, experimentou a cocaína, tem o quê? Ah, eu tenho heroína. Vamos experimentar pra ver como é que é. E se for uma pessoa que é fraca disso, vai tá um atrás da outra, um atrás da outra. Eu passei um ano na Suíça, em Zurich. Lá, esse tipo de droga era liberado. Quando eu disse que droga era tudo, cocaína, heroína, rachixe. Não sei se você já ouviu falar rachixe. E tinha assim, ó, do meu lado. Rachixe? Rachixe. É isso. É um tipo de droga que é prensada. Eles usam maconha com a... É o que? Não, não é. Não, eles usam todas as drogas. Na década de 80 pra 90 foi o coqueluche. Eu não sei hoje em dia. Coqueluche que eu digo foi muito bem vista, vamos dizer. O pessoal inventa, né? Os traficantes, sei lá quem inventa. As pessoas inventam, né? Como na década de 60 tinha o LSD, o ácido, né? Que a pessoa é alucinógico, o ácido. E eu nunca experimentei, né? Essas outras. Deixa eu ver o outro. Não me... Não senti falta. Não me faz falta. Não tenho a mínima vontade. E tenho a experiência de chegar e partir pra isso aí. Conversar com ele. Dizer, olha, né? Sei como é que é o processo. Sei onde chega. E é isso. Mas eu não aconselho, não. Não aconselho. Agora, cada um é ato do que se faz, né? E um dia eu vou prestar conta, né? Na vida do que eu fiz. Como todo mundo vai prestar conta dos seus erros, de tudo que se faz. Ah, fulano é careta, fulano não sei o que, não. Mas não se trata disso. A gente tem que respeitar o que o outro... Pensa, né? Fede mesmo. Tem que respeitar. É frouxa, não sei o que. É feio de bebida. Bebida também não deixa de ser uma droga, né? Bebida é droga também, né? Claro. Bebida é droga. É álcool puro. É porque é droga, não deixa de ser uma droga, né, pai? Tudo é que vai embora. É, sim. Aqui, os remédios e o remédio. Remédio, existe droga dentro do remédio que eles botam pra poder tentar, como ele diz, acabar com aquela doença que a gente tá passando. Mas não deixa de ser droga, são drogas. Certo? Existe, rapaziada. É, porque tem... Agora que esse negócio ficou... A maconha, né? O óleo dela serve pra muita coisa. Serve pro Alzheimer, parece. Se eu não me engano, pra isso, né? Eu já vi. Eles tiram o óleo da maconha, fazem o remédio que tá combatendo. É isso aí. E ajuda, né? Mas aí, quer dizer, aita, aquela pessoa tá se drogando. E aí? Pega um carregador pro meu ali. Eu queria ver. Pronto. Eu quero pro... Deixa eu ver se tá com o Wi-Fi da live. Caralho! Droga, deixa eu colocar o... É... Até de 8KP, rapidinho. Pra colocar o Wi-Fi. Peraí. Segura aí. Bota isso aqui, não. Ô, lá. Eu quero... Eu esqueci de colocar o Wi-Fi, mano. Agora já tá com o Wi-Fi, pô, pô. Tu botou de onde? Ah, aqui tem, ó. Uhum. Tá com o teu, ó. Tchup, 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 tchup. Tá lixo. Tá vendo? Tá vendo isso aqui? Deixa eu ver. Cadê o pano, hein? Não sei lá. Nossa, ele esquete tudo, velho. Pai tu aqui, pega o papai do canto? Aqui, ó. É. É. Meu Deus, esquete tudo o pano. Não é possível, velho. Nem quem pegou. Meu amigo, ó. Meu pai tá cuido mesmo. Ele tá acabando já, hein, trova? Só tá quase, hein? Eu não sabia, meu pai. Era droga. Caralho. A pura só que eu ouvi a história dele. Olha aí, como foi? Tu não usou droga? Qual que, pai? Você usei? Tá, tipo, enquanto você usou droga, tu ficou como? Tipo, tava tudinho? Ou tu tava mal? Como foi? Usei como, pai? Porque eu não usei, eu experimentei. Tchup, mas e aí? Tu ficou como? Ah. Só sabe, Yuri, como faz. Não adianta eu dizer pra você qual é a sensação e o que é, tá entendendo? Aham. Não adianta de falar. Tá entendendo? Agora que eu abri o bão, chafonato, velho. Tá louco? Você tá quase, hein? Bora? Não adianta dizer pra você o que é, como é que é, como é que não é, Yuri. Entendeu? A pessoa, a pessoa, cada um acontece de uma forma, cada um sempre de um jeito. Entendeu? Cada um tem um jeito de como faz, que usa, ou que experimenta, é de um jeito. Aham. Então, não tem um padrão. Vai ser sempre a mesma coisa. Não, não existe. Só que eu quero saber, como tu ficou, quanto tu fumou? Bom, como eu experimentei, como eu fiquei. Tu ficou como, tipo, tava mal, ou tu tava tuidinho mesmo? Eu, não. Tem gente que gosta de, é, de balada, de tá, né? Aham, Tina, aquele gentão. Fica agitado. Aham. Eu, não, gente. Tu ficou como? Eu ficava quieto. Tu ficou quieto. É porque é o seguinte, Yuri, é, vamos dizer, como é que eu posso dizer aqui, cara? Tipo, como é que já tava? Na praia, a gente tava na praia, a gente fumou na praia. Na praia, 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 praia. É Recife, eu, é, é, isso foi em 89, 80. Certo. 90, 94. Então ficou triste. Não, não é que fica triste, eu ficava assim, a gente ficou lá conversando e... Viajando, 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 assim, um mundo imaginário, na cabeça, assim, parado, tá entendendo? Você, tipo assim, ah, é, eu, vou dizer que é mentira, mas é realidade. Eu vi uma vaca voando. Como? Eu vi uma vaca voando, uma vaca, uma vaca, na minha imaginação, na... Da tua cabeça? Sim, na cabeça da, da, como eles dizem, quando, eles, quando pega, como ele diz na época, né? Ah, pegou. Na época, eu vi, eu vi, eu vi uma vaca voando, na minha frente, assim. Só que, é a cabeça, aquela, a... É, é uma coisa, você sai de si. Aí é onde eu digo, quando a pessoa é ruim, faz maldade, porque não tá em si. Não tá em si, tá entendendo? Aham. Dá, dá fome. Aham. Você ri muito. Se você quiser observar, se o menino lá, quando tá rindo muito, tá comendo, que dá a lombra, como eles dizem, né? Aham. Dá muita fome. Aí você quer comer, muita coisa, você come. Dá muita fome mesmo. Dá fome, dá fome. Será que é o mesmo troço? Vai ter maconha também, hein, tó? Não, mas aí tu tá falando que tem maconha ou outro? Não, dá maconha. Ah, tá. Já a... A outra, quando eu experimentei, assim, já ficou mais agitado, falando, blá, 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 blá. Falava muito, conversava muito, conversava com o menino. Tá, não fecha, tá vendo? Então... Cada um tem uma coisa. Agora só que é muito perigoso. Mas graças a Deus, eu soube o ponto de abandonar isso. A que eu usei, né, não foi maconha, né? Eu usei um tempinho, um tempinho, meses, vamos dizer assim. Mas as outras eu experimentei. Heroína eu vi, não experimentei. É, tua mãe ficou sabendo? Ficou sabendo depois. E aí? Decepcionada. Só ficou... Não, ficou decepcionada, né? Ela chegou, conversou, porque... Nenhuma mãe... Não, não parou pra ela ou ela que parou? Não, descobriram. Ela descobriu. Aí, aí, tu ficou com o... Ficou em choque? Eu fui fumar no banheiro, eu pensei que não ficava o cheiro, né? Aí, eita, subiu o cheiro aí. Não, não ficou em choque, conversou e tal. Aí, eu... Dizia que eu gostava pra ir poder dormir, né? Aham. Eu ia dormir, relaxava, aí era isso. Era mais pra ver, assim. Peraí, qual era aí? Caiu? Eita, tava lá pra ir, ó. Tira essa tampa de cima, tava coisando. Voltou. Então, eu fazia depois, mas pra ir dormir, galera. Pra relaxar, eu gostava de ir dormir. Também. Qual era aí? Escutar... Aí, voltou. Escutava um Pink Floyd, hein? A viagem era maior. Essa besteira que existe, sabe? Essas besteiras que existem. Aí, tu explica pra eles que... Tem aí que estão falando que tu dissesse que só experimentou. Sim. E agora, tu tá dizendo que foi meses. Então, tu tem que explicar e nem vir pra essas pessoas que não estão entendendo. Vamos lá. O que eu experimentei foram as outras. Só é fumada. Tá lendo, galera? Eu experimentei a cocaína. Experimentei. E experimentei isso em 89. Tava lá, Suíça, em Zurique. Que eu fui pra lá, morei um ano lá. E outros disseram que o João foi lá, na Suíça, e disse que não é liberado a maconha lá. Veja bem. Na minha época, em 89, a Suíça, Zurique, era o único país e a única cidade que era liberado essas drogas. Era liberado lá. Tanto é que as pessoas vendiam na esquina, ficava a polícia do lado e o resgate. Lá em Zurique tem uma praça chamada Plattsplitz. Você pode pesquisar. Era o ponto que eles podiam fazer essa transação. Não estou mentindo pra vocês. Não tem pra quem tá mentindo. Certo? Só que o João, como estão dizendo aí, que o João falou, não sei quem foi que falou. Ele foi agora, em 2024. Em 96, ou foi em 97, saiu um aliminar lá, um aliminar do governo suíço, pra acabar com isso. Então, eu não sei o ano certo. Mas saiu um aliminar do governo suíço, lá em Zurique. A população do Anicina, porque tava tendo um alto índice de drogados. Porque era lá liberado cocaína, heroína, rachixe. Certo? E era livre. Podia, sim, vender. Podia, sim, usar. Nessa praça. Pode pesquisar. Você vai ver. Então, aí hoje em dia, eu não sei, galera. Mudou muita coisa. Tanto é que na época que o governo proibiu, tiraram ele de lá, acabaram com essa praça. E eles foram pra um lugar que tem... Embaixo lá de um túnel que tem uma... Do trem, do trame, tinha lá um tipo um túnel, né? Esses túneis. Então, eles foram remanejados pra lá. Tá entendendo? Mas a polícia acompanhava, o resgate ficava. Nessa praça, ficava lá um trailer. Um trailer. De um ônibus lá. Que era oferecendo, dando de graça pra eles. Seringas. Camisinha. Essas coisas. E o suporte lá nessa praça, era Platts Splits. Se eu não me engano, é isso mesmo. Platts Splits. Em Zurich, Suíça. Tinha lá, tipo, uma mesa enorme. Essas mesas grandes, que era cheia de coisa. Aí tinha... Eu digo isso porque eu presenciei. Eu entrei, eu vi. Certo? E as pessoas se drogavam. Era drogando na veia. Era se drogando no pé. Nessa veia da garganta. Horrível. Tá na garganta? Sim, aqui não a veia que tinha aqui. Ele se drogava. Agora, a droga que ele usava lá era heroína. A heroína era, vamos dizer, o top da galáxia naquela época. Porque a heroína é só se a pessoa se... É picando. Eles tomavam picada, como diz a história. Botava a heroína, que era meio marronzinha. Uma coisinha assim, meio marrom, cinza. Então, botava na colher. Tinha um negocinho de... Tipo, um candeerozinho. Um negocinho pra poder esquentar. Aí, eles botavam água, esquentava, puxava e injetava. No que fazia isso, minutos assim, tipo... Não era nem um minuto. Segundo depois, eles estavam assim, ó. Perdido no tempo. Usando heroína. Certo? Pra quem é leigo, é... Na época, era uma das piores drogas que existia isso aí. Heroína. E era injetável. Muita gente não usava porque era injetável. A cocaína, as pessoas cheiravam e fumavam. Fumava como? Jogava no cigarro, do tabaco. Abria o cigarro. Tirava o tabaco do cigarro. Misturava e fumava também a cocaína. E o rachis. Era tipo um chocolate. Certo? Feito um chocolate. Uma barrinha de chocolate. Era maconha impressada com... Não sei se tinha... Eles misturavam com cocaína. Misturavam com outras coisas. Imprensava, ficava feito um chocolate. Depois, assim... Tem uma música de... Marisa Monte. Que é chocolate. É sobre isso. Que ela fala. Chocolate. Chocolate. Eu só quero chocolate. Não quero chá. Não quero café. Eu só quero chocolate. Porque era o rachis. Então, era sobre isso. Você vai ver que está... Essa apologia, assim, mais ou menos. Está entendendo? Chocolate. Eu quero chocolate. Vai? Eu acho que nem existe mais isso aí. Mas foi na... Essa droga foi mais para o lado da Europa ali. Nem chegou a ser nos Estados Unidos tanto. Mas na Europa mandou na década de 80 essa droga. Então... Existe ainda o rachis? Existe ainda. Então, eles misturavam tudo o que não prestavam de droga. Para ficar uma coisa pesada. E imprensava, fazia tipo um chocolate. Como é que se usava? Através fumando. Mas não fumava pura. Pegava cigarro. Tirava o tabaco. Botava na seda. Ou no que que seja. Pegava o rachis que eles vendiam para o peso. Que era pedras. Tipo assim. De chocolate mesmo. Uma barminha. Tipo barminha. Aí... Queimava. Ela amolecia. E misturava no tabaco. Enrolava de novo. E fumava aquilo. Aí... Dava outro tipo de... De... Lombra. Vamos dizer assim. De viagem. Tá entendendo? A cocaína dá uma viagem. O rachis te dá uma. A maconha dá outra. A heroína dá. E o LSD da década de 60. Dizem que o LSD é uma das piores que existe também na época de década de 60. Que é alucinórdico. Vamos dizer. E é isso. Não é que não existe não. Que é proibido. Foi proibido na década de 90. Certo? Eu não sei o que ele falou. Não sei. Mas é... É isso. Rocomelo. Cogumelo. Aí chama-se chá de santa daima. Que é a base do cogumelo. Cogumelo. Ai, Jesus do céu. Anota aí, Vietropa. Não, não anota não, Topa. É que eu não tô fazendo... Eu não tô incentivando ninguém. Não vou incentivar ninguém a isso. Só tô dizendo o que eu sei. E o que eu vi. Quando eu digo o que eu vi, que eu tô vendo tipo assim. Eu tô vendo aqui. Isso aqui, ó. Eu tô vendo. Eu tô vendo isso aqui, ó. Eu tô vendo isso aqui. Então, o que eu vi. O cogumelo, ele é alucinórdico também. Então, você toma um chazinho, aí vai pra outra dimensão. Tá entendendo? Então, não é muito entendeu. Entendeu, rapaziada? Então, outra coisa. Essas coisas, assim, não é aconselhável ninguém, ninguém usar. Porque quem é fraco, que usa, que experimenta, não conseguir sair disso, é a maior tristeza do mundo. É como tem algumas atuais aí, né? Sei lá, de que o doce, não sei o que, sei lá como é que é. Mas é isso. Para, para, eu. Tá bom. Nem quer saber isso, não. É. Vamos pra falar de outras coisas. Já tá pronto? Agora eu tô com a minha mão cheia de camarada e droga. Eita porra, eu tenho que ligar, hein? É, pode ligar? Eu não sei. É tua mãe que sabe. Olha aí. Dá pra ligar? Tem que lavar isso aqui. Ó, pai, tem que lavar isso aqui. Aí tu tem que lavar o camarão, né? É, tem que lavar ele, né? Pra ver o que é que tem ali, pra tirar essas coisinhas. De um por um embaixo aí, ó. É, vai fazer aqui. Vai jogar droga aqui, sim. Ó, tá pronto aqui, droga. Camarão. Seu cabrão viveu. Viveu, né? Hã? Viveu naquela época, né? E viveu mesmo. Viveu, viveu. Porque era... Depois... É diferente. Tô bem, tô bem, né? A gente acampava muito. A gente ia pra acampar na praia. Não tinha isso. A gente ia acampar. Quando ia acampar, é barraca de campo, hein? É. Dormir no meio da areia. Comer areia. Viu assim, acampando, carnaval, essas coisas. Às vezes, a gente fazia isso. Acampar. E não tinha... Assim, assim, não tinha maldade. Não era... Não sei, é diferente, infelizmente. Hoje em dia, vai acampar. Vai fazer um acampamento de barraca de campo. Que eu nem sei se existe. Em qualquer campo que seja. Do lado vai aparecer um cara querendo fazer mal. Por aquilo que pareça. A gente, quando acampava, a gente passava uma semana fora de casa. Acampando no meio da praia. Deixava as coisas dentro da barraca. Acampando na praia? Acampando, né? Comia. A gente comia na praia. Comprava as comidas, fazia. Era fogareiro. Tinha tudo mais. Entendeu? Tomava... O banho que a gente tomava era da água do mar. A gente não tomava banho doce. A não ser quando tinha... Que acampava perto de uma casa de... Que era a casa da frente, assim. Na meia da praia. Tem essas casas. Tinha alguém que era gente boa. Vamos dizer que era... A gente falava e ele tinha... Tomava banho de água doce. Mas quando é isso, meu filho. Era só banho de água salgada. Então, assim... Não vivi tanto que eu tinha que viver. Mas... Vivi um bocado. Aí, pra correr, então. Manhã. Oi. Meu pai me... Falou aí. Falou que maconha é boa. Você é bom tomar também. Falou nada. Ele falou que... Tu não tava aqui. Tu tava lá. Eu tava vendo a live. Eu estou assistindo o live. Não. Eu não disse que é bom. Eu não falei que maconha é boa. Ué, tu falou que vai experimentar. Eu vou experimentar. Não. Não vai experimentar, não. Eu não... Como eu disse. Não aconselho a você fazer isso. Não é pra... Não é pra você fazer. Pode experimentar só pra ver como é que é. Não. Ué. Não experimento. Yuri, existe pessoas que, quando experimenta, mexe com a cabeça, gosta e vai... Não. Vai mexer com a cabeça. Vai mexer. E vicia. É a mesma coisa da PP. Exatamente. Pera aí. E vicia. A pessoa que dá maconha, vai pra outras coisas piores. Aham. Entendeu? Então, a gente não pode... Como é o nome que fala? Não tem que arriscar. Vamos dizer. Arriscar. Não tem que arriscar. Porque você não sabe o que você vai ser fraco ou forte. E outra coisa. E dizer assim, ah, só fiz experimentar e deixou pra lá. Aham. Entendeu? Seu pai, ele fez, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu não vivia contigo. Sim. Mas você fez, você experimentou, você usou, experimentou outras drogas. Maconha, você usou outras vezes. Mas eu, graças a Deus, nunca fiz isso. Porque eu sempre tive medo de me viciar, de ficar viciada. Então, eu nunca quis arriscar. Então, eu acho que as pessoas têm que ter muita consciência disso. Porque nós não é só chegar e dizer, ah, vou experimentar pra ver se é bom. Não é isso. Tá tipo bebida, Yuri. Vamos lá. Bebida. Tu não gosta de beber, tu não experimentou bebida. Tu, quando vai pro canto, vou beber pra ficar doidão. E isso já tá tipo, você sente falta da bebida pra ficar doidão. Tá entendendo? Mas, tu tá entendendo o que eu ia dizer? Você sente falta da bebida. Tanto é que você quer beber. Mesma coisa é isso. Se você experimentar e depois se tiver, ah, vou fumar. Ah, vou fumar. E, dependendo, quem tá do seu lado, vai incentivar mais a você. Então, a mim, ninguém incentivava. Eu fazia, eu fazia porque eu queria, eu experimentei. E, quando eu disse, já deu um basta, acabou-se. Deu um basta. Chegavam pra mim, chegavam pra mim. Olha lá. Qual a turminha que eu tava, o menino, na época? Olha lá. Cabral. Me chamava de lindo, me chamava de cabral. É, toma. Aí, vamos aí. Tinha três, quatro, cinco, assim. E nunca me foi, só porque eles diziam, meu amigo, eu me quero. Não. Isso assim, isso depois que eu deixei de... Fumava. Tá entendendo? É isso. Eu tive vontade própria de dizer não. Podia estar fumando mil. Podia ter trezentas meninas do lado, fumando, incentivando. Não, não. E acabou-se. Cada cabeça um mundo. Eu não sei se você já experimentou. Por quê? Eu experimento nunca. Com quem você anda, a gente sabe com quem você anda e o que fazem. A gente sabe com quem você anda e com quem fazem. Não pense que a gente sabe. Tá entendendo? Então, não é respeito. É um... Cada um respeito. Então, com certeza, com certeza, se chegaram pra você, pra... Ó, fuma. Que eu acho que já... É, pois sim. Aquela muito tempo eu fui tomida de sete por aí. Que isso, que... Que isso, que... Lá no Rio. No Rio. Fiz falando assim, ó. Como eu? Sim, justamente é isso. Por quê? Você vai pra cima aí, aqui, parar, que nunca ouça droga. Sim. Ou seja, foi tomida de sete mesmo, lá no Rio. Uma pessoa... Cadê o Loló também? É o caralho aqui, ó. É o caralho aqui, ó. Loló, Loló. Tem, ó. Com o mar. Loló, nem mais. Mas Loló, na época, Loló, Loló... Ah, metra, ó. Eu tô esperando que eu tinha que ir lá na praia. Loló. Na minha época lá, a gente e eu, os amigos, a gente... Carnaval, a gente vendia. Tem pessoas que fazem. Para de falar besteira. Não! Para de falar besteira. Tá entendendo? Não é mentira. A gente fazia. Isso em 87, 86, gente. Pelo amor de Deus. Mesmo assim, meu filho, para de falar besteira. Tá certo. Então, é... Loló é uma droga, sim. É uma droga. Você acha que não é nada, por quê? Você experimentou outras drogas. Então, Loló, sim, é uma droga. Nem só, porque... Tudo é droga. Tudo é droga. Nem se qualquer... Eu viciei nisso, porque eu chegava assim. Não dá pra mim com a bolsa. Você é uma pessoa que, se o homem chegar aqui do lado, aqui, chegar do lado, feita a gente ver... Yuri, ó, tá bom. Chega dessa conversa. Chega, tá bom dessa conversa. Para. Ele não vai experimentar, porque ele sabe que eu não gosto. Eu tenho certeza que você não vai fazer isso, porque isso não é legal pra você. Bebida. Eu acho que você deve maneirar também, porque a bebida é ruim também, entendeu? Sobre vepe, cigarro. Ah, cigarro, vepe, não é nada. É assim muita coisa. Você tem que sempre pensar assim, que seu avô morreu com câncer na garganta, por conta que fumava muito. Então, essas coisas a gente tem que colocar na vida da gente. Eu não quero ter doença. Eu não quero. Então, você tem que procurar fazer coisas que não tragam doença pra você. Não me faça mal. Não me faça bem. Outra, é como eu digo, você já tem problema demais. Você já tem a sua deficiência. Você já tem esse biquilí que você pegou por conta de jogo. De estresse. Então, se você for se drogar, você for fazer essas coisas, é mais problema pra você. Então, você tem que sair desses problemas, entendeu? Eu, na minha mente, é assim. E eu confio em você e eu tenho certeza que você não vai fazer ou não fez, entendeu? Eu tento acreditar nisso. Que você seja uma pessoa firme que não faça isso, entendeu? Pelo seu bem. Pelo seu bem. Não é porque... Ah, porque eu tô querendo o seu bem. Somente. E outra coisa... E outra coisa... O pessoal diz, não é fumada não, galera. A gente tá conversando sobre tudo, né? Porque o mundo hoje tá assim. O mundo hoje... O que você vai cortar os quadradinhos... O mundo hoje... O mundo hoje... Ele tá cortando a cebola, galera. O mundo hoje tá aí aberto de tudo. Tá entendendo? Isso de tudo. Então, o que você quer hoje em dia tá do seu lado. E tá fácil. Não tá mais escondido nada. Então, é... Não tem nada de fumada. É uma conversa entre a gente aqui. Porque ele tá conversando, tá gerando uma conversa. E isso é bom de experiência. Tá entendendo? Das pessoas que já sabem. Uma pessoa que é nova aqui. Deve ter gente aí. Deve ter alguma criança. Eu não sei. Então, é incentivar que isso não presta. Isso não leva a nada. Dessa, da pequena, vai pra maior. Você tem que botar... Ah, fumada, não sei o quê. Não tem nada de fumada aqui nele. Inca, ninguém não. Tá entendendo? É o seu bem. É, a gente tá falando, conversando. Isso é uma coisa pra o bem. Não é pra mal. Entendeu? Quando uma pessoa é tipo bandido. Acabar tá na vida marginal. Faz muita besteira. Vai, entra no... No... Vai preso. Passa 300 anos no presídio. Sai. Tá em outra vida. Esse cara que fez isso aí, ele tem uma história pra contar. Tem uma história pra passar pra os outros. É a mesma coisa. Tá entendendo? Bora. É isso. Bora, bora trabalhar. Eu preciso comer, porque eu tô com fome. Já monta esse açude, já foi. Bora. Vai fazer camarão? Não, lavou o camarão? Já tá pronto já. Você lavou? Aham. Ó. Eu acho que eu vou ter que sair com alho. Tu vai fazer aqui. Tu vai colocar aqui. Isso aí eu vou te falando e você vai fazer, viu? Esse aqui tem que fazer também? Não, tá bom. Você vai colocar aqui na panela isso. Cadê o alho? Tem que pegar alho. Machucar alho. Já vou botar? Bota. Pode colocar. Ah, não. É, deixa aqui. Vou fazer isso aqui no... Vou seguir. Cadê o outro canal? Caramba, funciona. Aqui. Você vai fazer... Basta tempura, velho. É. Pega o alho. Bota alho. O alho tá aqui, meu filho. Vai, vai, vai. Ó, aqui o alho. Olha. Agora já tá... Tá que nem sai na rua. Bora, vamos. Ó. Tem que tirar a coisa. É só um só? É, só um. Porque tem um pouquinho. É, eu achava que era muito, né? Mas porque quando tira a casca, tira as coisas, fica pouco. Ixi. Mas dá pra comer? Dá? Claro que dá. É, troba. O chá, dá até o chá. Ele tem avistado que... Que era pra ter pegado mais. Ter pego mais. Eu já tenho avistado. Eu achava que era muito quando eu enfiaria o tamanho. Caralho, velho. Vamos lá, meu filho. Ó. Bora. Caralho. Leva lá. Ela tá chorando. Quer sair. Vai, vai. Vai tá fumando ele, não? Ele vai sair. Deixa ele. Ele tá vendo o que o chato tá falando. Vai. Ele gosta de ver. A gente gosta de ver o chato falando. É, rapaziada. É, tipo... A gente olha tudo. Não, vai lá, vai. Leva lá. Leva lá. Leva lá. Leva lá. Leva lá. Não vou estar falando. Vai, 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 vai. Eu tô chegando a camarão. Bora. Tá. Tira esse aí. Tá. Eu vou pra tenera. Ai, Jesus. Não corra não. Vem cá. Vem assim. Bora. Vamos. Eu vou pra tenera, né? Deixa eu. É. Tá aí. Vou cortar, né? Assim. É. Aí você corta assim. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu cortar o primeiro aqui. Sim. Esse aqui. A da minha... A da minha... A da minha... A da minha... Vai comer aqui bem rápido, velho. Aí, galera. Bota aqui mais perto. Bota aqui, ó. Baneira aí atrás. Não, aí. Acho que vai mostrar. Dá pra ver? Peraí. A da minha... 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 Tá bom. Tem que cortar mais? Não, tá bom. Aí coloca aqui na panela. Aí você vai colocar azeite. Deixa dourar ele um pouquinho. Certo? Calma. Cadê ela? Tem que pegar uma coisa. Pronto. Correto. Tem mais? Agora eu vou ter que pegar um sapote, velho. O quê? Pegar um sapote pra galera vir. Pera aí. Nossa, tem mais um arroz que fica pronto, hein? É não, é rápido. Aí é só o... O negócio é só o molho ficar pronto. Porque o arroz já tá pronto. Tá. Ai, ai, ai. Cadê? Ai, mas ninguém fica me mostrando. Calma, deixa eu virar a câmera aqui. Como é que você passa? Olha esse papel aí. Dá pra ver, troca? Pronto. Tá, e aí? Aí eu faço o quê agora? Você vai colocar azeite. Posso ligar o fogo? Hã? Posso ligar o fogo? Pode. Pronto. Coloca azeite. E aí? Eu não sei se eu potei muito ou pô. Cadê? Tem que colocar o fogo aqui? Mais, coloque mais. Pode botar. Mais, Yuri. Tá bom. Tá bom? Tá bom. É por causa do camarão. Quando botar o camarão, precisa demais. Tá com pena de colocar aí? Ó. Ó a diferença, tá vendo? Tá. Ué, eu só tô perguntando se é mais ou pouco, mais ou pouco? Sim, mas tu fica com pena de colocar. Cadê o... Pronto. 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 E agora, passa o quê? Deixa dourar. Aí depois eu vou colocar um camarão, né? Aí você vai botar o camarão. Quando você colocar o camarão, aí você vai tirar... É, vai ficar vermelho, né? É. Você vai dourar, deixa dourar, vai botar o camarão. Depois que o camarão... Tá aqui pra galera, tá aqui, menino. A gente tá pra ver. Aí, tá pra ver? Pronto. Depois que dourar, tá botar o camarão. Aí depois que dourar o camarão, tira o camarão. Aí você vai colocar a cebola. Aí vamos fazer o molho branco. Entendeu? Aí quando fizer o molho branco, agora tinha que cortar o... Eu quero, tu vai cortar o queijo e o presunto, ou o que que eu corto? Bota aí, bota aí, bota aí pra ficar mais rápido. Aí tem que esperar fritar, né? É. Vai ter queimado, é um pouquinho. É, deixa dourar um pouquinho, que é pra tudo aí dar gosto. Tá pronto. Tá bom, já pode colocar o camarão. Tá bom, já pode colocar o camarão. Eu tenho que gravar primeiro o esquentinho. Não lavou não, ai meu Deus, que ninguém me ganha o fumo. Meu Deus, eu esquenti. Oi! Oi! Peraí. Aí, o que eu vou levar de novo? Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. E aí, agora não vai dourar, tá bom? Não, tá bom. Só pode botar, então. Já. Certo? Tem que ligar o fogo, eu desliguei, porque tá quase queimando os dados. Então, já vou botar agora, já. Sim, pode botar. Eita, caralho. Que lindo. Aqui já queimou, já. Não, tá aí, daí... Não, mas desligou. Quando tá todo o fogo baixo, aí desliga, entendeu? Tem que ser no alto mesmo. Pronto, aí deixa ele agora, vai dourar, hein? E deixar uma pressão? Não, pode deixar assim, do jeito que tá. Ó, certo. Se quiser, tem que dar um... Ai, minha corona. Nossa, tô ficando em tocha, né, tropa? Minha corona, todo mundo, velho. Ai, meu caralho. Ah... Essa pergunta, então, tá ligando aqui. Tá ligando? Ele tá ligando mesmo? Ele tá metendo lá atrás, não faz, peraí. Olha aí. Olha aí. Alô! Alô! Fala comigo! Vai, mano! Eu roubei tudo lá, trabalhando com as caras. Cadê seu cabrão? Tá aí? O meu cabrão foi lá no... Pai da rua. Com o meu cachorro. Rapaz, voltando a ouvir a voz. Oi? Tá, tá na voz. A galera tá ouvindo. Tá ouvindo agora? Pera aí, deixa eu colocar o outro jeito. Pode fazer dar ruim. Tá não? Tá ouvindo? Pera aí, a galera tá ouvindo mesmo. Seu cabrão sentia no alô e achei que ia mais influência pra você. Como? Seu cabrão contou na live que sentia no alô e falou que achei que ia mais influência. pra brincar. Não, ele não falou isso que você ia dar uma influência pra ele não, John. Ninguém falou. Ninguém falou. Ninguém falou que você é drogado. A gente sabe que... Que bom. Dói cachorro. É. Aos pou... John, aos pouquinhos ele vai se soltando. Vocês sabem muito bem como é aos pouquinhos. Eu brigo com ele mesmo. Sim, eu sei. É o vagabundinho. Ó, mamãe. Tem que largar. A gente tem que largar e ter vergonha. Já passou muito tempo a ter vergonha. Não, que isso. Eu já me tinha vergonha há muito tempo já. É isso, pai. Olha lá, John, você tá fazendo foda. Você viu? Tamo junto. É... É, a gente deixa ele trabalhar pra tá aqui com ele. Pra ajudar ele. Que ele precisa de ajuda. A gente precisa tá ajudando ele, sim. Eu mandei mensagem pra ele... Não, não ouvi, deixa eu ver. Pera aí, é o quê? Oi? Caralho... Nem vi. Eu tava focado em lá, depois que eu não vi. Que ele não viu. Mas foi bom. Mas vai ter outras também. Isso aí é... Não é a primeira nem vai ser a última, né? Isso aí tá abrindo as portas pra ele. E ele vai... Eu tenho fé que ele vai melhorar. Vai desenrolar muito mais. Você sabe, né? Você sabe, né? Que eu falo com ele. Sim, sim. Eu sei. Eu vejo tudo. Aham. Tem que ligar lá. Tem que ter que ter falado com o chat. Sim. O ruim é só que tem muito... O chat que embaça muito, né? O chat fala muita besteira. O chat fica xingando ele. Xinga ele. Xinga a gente da família. A gente... O chat nunca vai estar com nada. Se vocês forem querer... O chat gosta de tudo. Vocês estão ferrados. Nunca vai ser lá mais. Você nunca vai ser... Mas a gente já recebeu ameaças. A gente já recebeu várias coisas ruins. Que eu acho que a gente, como os pais, jamais quer ver isso. Entendeu? E até porque não é brincadeira. De mensagem que a gente está recebendo. De coisas bem pesadas. Eu acho que você deve saber mais ou menos o que eu estou falando. Que é o que vocês estão passando também, né? Com a Maiara. Que não tem nada a ver o que estão fazendo. Entendeu? Exatamente. A galera... Ó... Se importa uma coisa... Cuida calma é... Quanto mais gente vê... Mais gente vai opinar. Sim. O cabrinho hoje está famoso. Ele está famoso. Ele está famoso. A galera não conhece ele. Sim, sim. Então vai acontecer. O que eu tenho a dizer para vocês é... É brigar com alguém que não gostou de ouvir uma coisa. Uma coxinha no advogado. Manda o pedido e fala que você quer processar. Sim, sim. Porque ele vai para sempre ter isso. Sim. O cabrinho, ele está famoso. Olha, John. Para ser... Vou ser bem sincera com você. Teve vários que eu falei. E eu disse que ia processar e eu vou processar porque... E eu entendo advogado. Então a gente tem que processar sim essas pessoas. Entendeu? É por isso que os famosos estão tudo aí. Exatamente. Tem muita gente que gosta. Tem muita gente que briga com ele. Querendo o bem dele. Porque está no potencial dele. Eu mesmo. Vai brigando com ele. Vai lá. Vai lá. Vai lá no Rio de Janeiro. 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 Não. Tudo bem. Eu entendo. Eu entendo. Mas só que... Existem pessoas que... Que... Pessoas... Ruins. Ruins mesmo. Que tem... Ainda ruim. Ainda ruim. De chegar e dizer que vai matar. Teve um cara. Que queria... Diz que ia matar a Yuri. Teve um cara que disse que ia matar o pai de Yuri. O seu Cabral. O Cabral. Entendeu? Diz que vou pegar você na rua. Vou te matar. Isso não é coisa que se faça. Entendeu? São... É muita gente ruim. Então é bem difícil. Sabe? Para essas coisas. Mas sabe o que é isso? 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 Alô? 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 Bora. Mano, eu tenho que fazer o que aqui, viado? Ô! Cadê? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Eu vou fazer o que é isso. Inscreva-se. Tem isso. Então é muito louco. Vamos ver. Ah... Vai pegar o quê? Então é muito louco. que sabe, eu não sei fazer. É, sua mãe, filho. Ai, sua mãe. É, tá comentando lá, pateada. Cadê? Não tá queimando não, mano. Eu teria que ter um fogo, o chá tava queimando na hora. Deixa eu mexer, ficou bom. Eita. Hum, caralho, tá gostoso, hein? Hum, nossa senhora. Agora trova, meu irmão tá com o pedaço do chão e eu vou fazer como, eu vou esperar. E agora, quem sabe o chá daqui mancha muito, é pra colocar tempo aqui também? Tempo aí, meu amor. Vai pra aí? Vai pra aí? É... Tem um... Bota aqui. Não, bota... Pra me ver. É... Pessoal, só tirando aí. Sobre esse negócio de ameaça, existiu, certo? Porque foi conversas que teve em live aí em relação a ele. E beleza. Beleza. E tem um rapaz aí que disse que... Ah, quem ameaça aí... Não vai Yuri não, tropa. Que foi o Yuri 22. Esqueça isso. Isso aí é brincadeira dentre eles. Não é Yuri 22. Não vai Yuri não, tropa. Tem um rapaziada aí que tá falando que foi o Yuri. É isso que eu digo. Já tão falando besteira. Vocês tem que entender o seguinte. Não empreiem pelo ouvido que entra aqui dentro. Que muitas das coisas são brincadeiras, certo? Muitas das coisas são brincadeiras entre si. Acabei de falar isso aí e ia falar isso. Não, porque... Quem ameaça... É pessoas que tá aqui no chat. Fala besteira. Fica hateando ele, como eu disse. Tá entendendo? É isso, rapaziada. Não fica botando palavras na boca assim, sem senão. Estão dizendo... Ah, foi o Yuri 22. Não esqueça isso. Não tem nada a ver com o Yuri 22, pelo amor de Deus. Quer dizer... A gente fala uma coisa, outro escuta, entra depois... Porque viu na live brincando. Foi feito também no caso de... O Enizão brincar, dizer, falar que ele tinha dado uma moto pro cunhado. E até hoje rende isso. Eu já falei, agora é pouco. Já vou repetir. Não existe isso. Não existe isso. E como ainda eu fico dizendo que a gente vive comendo o dinheiro dele. É esse tipo de coisas que a pessoa fala aqui e vai matar a gente. Por esse motivo. Tá entendendo? Então, não é... Não tem a ver com o Yuri 22. Não tem a ver com... Eles brincam entre si. Entendam que é uma brincadeira. Entendam que é verdade. Quando falou, foi em relação... Pessoa de chat, gente. Pessoa de... Feito vocês aí. Tem aí que fala. Porque o Yuri fala alguma coisa. Por que não sei o que. Aí vem... É isso, galera. Eita porra, uma moça. Todo mundo já ouveu, galera. É isso. Mas prova, isso aí não é Yuri. Isso aí não é ninguém, nem quem prova. É o Sade mesmo que fica ameaçando. Entendeu? Mas é isso. Pô, porra. Já passou. Todo mundo já ouviu. E é isso, mano. Mas cada um... Tem dó que ficar explicando. É. Mas tem que se explicar. Para, para. Como é que vai entender uma coisa se não explicar? Entendeu? Tá bom. Já passou. Já era. Esquete isso aí. Meu amor de Deus. Eu não tô com o nome. Para. Para que eu tava com este pelo. Não. Para. Para com isto. Uma moça. Ai, mano. Eu tô com fome. Eu quero comer. É. É. Seu Gabriel trabalha o que? Ele já trabalha de caminhão. Ele trabalha a... Tu trabalhou quanto tempo? Tem caminhão? Tu trabalhou? Eu sei. Eu acho que uns... Foi tentando. Não foi lá na peda da mão? Tentando? Não. Uns três anos. Ó. É. De caminhão foi. Com três anos. Caralho. Ó. Quase eu cortei na minha mão, viado. Caralho, mané. Guarde, velho. Guarde. Hum. Aí vai cair... Eu tava cortando um camaro atrás, né, mano? Quase eu cortei. Até ver que não sai em nenhuma chance, velho. Meu amigo. Camar... Camarão. Eu falei camarão. Porra, que porra é que tu ouviu de camarão? Eu falei camarão. Eu falei camarão? Eu falei camarão? Eu falei camarão. Camarão. O que tu tá mexendo? Eu tô, velho. Não, não. É que parado. Camarão. É. Me alimenta aí agora. Eu não sei fazer. Tua mãe que sabe fazer essas coisinhas. É. Tô esperando, velho. Tem que esperar, galera. Porque... É a mulher que sabe. A luz. Caralho, meu tempo de paz, mano. Caralho, meu tempo de paz não tá pronta não, viado. Ela não tá na rede também. Caralho, velho. Sabe o que é, galera? Porque é o único meio que tem que a gente se explicar e falar, né? Conversar sobre isso. Só passou, viu? Esquece. Pelo amor de Deus. Tu já tá acendido. Por favor, desquete, desquete, desquete. Se não, eu vou montar aqui o microfone já. Já passou, cara. Qual? Pelo amor de Deus. Muita essa chuva, velho. Ó, se contava aí. Meu Deus. Já tá com ágio. Tu comeu tudo, não foi? Não, comi só um. Meu Deus. Era esse tamanho. Eu vou cinco camarão aqui agora. De um quilo. De meio quilo foi pra cinco. Era pra ter sido um quilo. Olha aqui, ó. Olha pra isso. É, mãe, vai ter o quê? A gente não sabe. É o seguinte, é... Esse aqui é meu. Esse aqui é teu, ó. Esses três é... Aqui é teu. Aqui é meu. E, mãe? Toma aí. Eu boto três pra ela. Vai com ouro pronta, hein? Ele é que vai comer tudo. Vai com ouro pronta, velho. Não, não é? Tá com as coisas botando não? Bem, tá com outro tempo em live, tropa. Três horas a mais. A gente sai aqui. Que horas aí, ó? Foi meio de roupão. Mostra ali. Olha ali. Que que eu vou mostrar no meu. Olha essa. Vem cá, Alainé. Olha pra ali, pessoal. Tá fazendo o quê? Ah, pegou o pano. Ah, nem possível. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá pano. 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 Acho que eu vou ter que ir, né? Gostudinha. Cadê a parringa? Cadê a parringa gostosa? Ô, meu amor, na minha vinda. Aí, tropa. Ó. Olha o que eu tenho aqui, ó. Uma pimenta de whisky. Tá vendo? Tem todo o quartado de whisky. Páprica. Tá tudo telo, né? Fósica. Já faz muito tempo que tá treitando. Não sei se ela tá ruim. Esse aqui é um chinho. Né? Só isso, ó. Meu amigo. E tem um outro também. Eu nunca... Essa porra tá... Essa porra já tá... Mas tem um anjo e tá guardado na escola. Põe isso. Isso aqui presta? Tem validade, hein? Presta. Já tomou? Não, eu tomo isso não. Experimenta um pouquinho. Aqui, ó. A validade disso aqui é até se acabar. É? É. Acabou até acabou a validade. Se tiver que tá aqui, tem quantos anos? É quando... A validade é até se acabar. Então, a validade tá indo embora. Ah. Tá já se acabando. Não. Caralho. Até morrer já fica bom. Até morrer já fica bom. Caralho. Aí como... Aí quando morrer acaba. Deixa pra mim tá um pouquinho, galera. Não, quer não. A galera quer? Não. Pegadinho. Não. Só pra torrer assim pra ver. Ué? Eu também não quero, troca. Ele não quer beber. Eu não bebo isso aí. Eu não quero beber porque eu tô de cabeça já. Você é louco, filho. Eu não bebo, galera. Eu não bebo, não. Desculpa aí, mas eu não bebo, tá? Caralho. O que tu tá fazendo aqui, o inseto? Já tá aqui o inseto. Vai comer o prateiro, filho. Opa. Acho que eu matei. Cara, eu já me enche de uma mão, inseto. Caralho. É, droga. Tô esperando minha mãe. Tá conversando lá, né? Tem que esperar, velho. Para. Para, para, para. Mano, não tenho muita fome. Vamos beijar. Aí tá almoçando. Ai, ai. Cadê? Vamos botar as coisas aqui. Cadê? Eu vou dando a tudo, vai botando. Certo? Toma. Toma. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bora, bora. Pega aqui, ó. Toma. Cadê? Esse aqui, é. Esse aqui tem isso. Vi, ó. Olha o nome. Eu sei lá. Veja o nome. Vinagrete, né? Toma. E esse aí, ó. Toma. Bota dentro. Esse aqui, presta? Presta. Bota dentro esse aqui, ó. Vinagrete. Cadê? Eu vou botar aqui tudo já, né? Dá tudo. Nossa Senhora, velho. Toma. Esse aí é do Guedes. Tempero é do Guedes, ó. Vinagrete. Edu Guedes. Mas esse aqui é o quê? Esse aqui é bom, cheiro. Isso aí é... É bimenta, né? É. É bimenta também, né? Também tem. Edu Guedes. E esse aqui tá parecendo tipo maconha, né? Maconha? É, aqui que parece. Cierto. Próximo. Aqui cheiro e cheiro com caralho. Ó, com alho. Alho. Aqui cheiro e cheiro e cheiro com caralho. Com alho, né? Com? Caralho. Cheiro e cheiro com caralho. Com caralho. Caralho mesmo, ó. Com caralho, ó. Caralho mesmo, viado. Aqui, ó. Dá pra ver trova, ó. Olha. Cheiro e cheiro com caralho. Caralho. Ai, ai. É. Cadê a Ana Maria Praga? A Ana Maria Praga. Vai ter aqui. Acho que deve ser aqui, quer ver? Esse aqui, esse aqui é lemon paper. Lemon paper, esse aí. Essa aqui, ó. Caralho. Lemon paper. Você gosta de chume chume com caralho? Caralho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Isso aqui é... Isso é bom, né? Isso aí é pra peixe. Isso aí não é bom. Não, mãe botou aqui, não? Não, vai botar. É pra ter colocado esse. É mesmo, hein, gente. Vai botar. Não viu, não? Vai botar. Isso aí é pra peixe. Camarão, não é peixe? Não, camarão é crustáceo. Então, não é peixe. Mas sim, vem do mar. Então, ele é maleável. Ah. Tudo que vem do mar é maleável. Então, o melhor que tem não é puto. Tô pensando não é puto. O que vem do ar é o quê? É amável, viu? Ah, é verdade. Do mar é maleável. Do ar é amável. Agora vamos... Ana Maria... Esse aí é o... Caralho. Esse aí é o... Isso aí bateu forte. É... Cuidado, pra tu não ficar viciado nisso. Vicia. Vicia. Ele quer ficar viciado, ó. No pó. Esse aqui é a fumaça... É... É a fumaça. Ah, caralho. Fumaça, não é? Fumaça em pó, sei lá. É, fumaça em pó. Nossa, isso aí bateu forte, tá? Pateu forte, galera. Tá bem, acabou já? Não, tia. Agora, Ana Maria Praga. Ah. Não, é aqui não, é? Bota aqui mesmo. Bota nesse. Rapaz, bateu forte isso aqui, foi aí. Ué? Tá vendo? Bateu pra fumacinha, galera. Quando coisa, a fumaça fica, tá vendo? Isso aqui, galera, esse tempero aqui onde tem é... É... Fumaça em pó. Isso aqui, ele é bem defumado, ó. Deixa um gosto no churrasco bom, viu? Fumaça em pó. Vai, vai a fumaça. Olha aí, ó. Mostra aí, tá vendo? É. É cheiroso, ele é defumado, ele é gostoso, galera. Caraca. Pera aí, deixa eu ver se vai sair da minha porca, velho. Pera aí. Olha aí. Eu só queria ver como é que é que sai da minha porca, velho. Pera aí. Olha o churrasco. Cara, esse cheiro é muito forte. Acabou... Não, na moral mesmo. Olha, na moral, esse daqui, galera, ó. Fumaça em pó, é muito bom. É... Onde... Se tiver um de vocês aí, mora aí, compra, experimenta. Bota na carne pra assar, meu amigo. Fica... Ela é defumada, muito... Fica com gosto de fumaça queimada, de lenha podre. Mas, olha... Eu recomendo, a gente usa aqui direto. Assim, em carne pra assar, tá ligado? Esse... É... Lemon paper, aqui, ó. Lemon paper. Isso é pra peixe. No peixe fica gostoso. Ele já vem com sal. Gostinho de limão azedo. Muito bom mesmo os temperinhos. Dá pra colocar branco também. É, mas... É que eu gostei também. No peixe fica melhor. No peixe. É, no branco também. Fica mais gostoso, eu já pudei. Os outros é... Esse daqui também. Esse daqui também. Esse daqui também. Esse daqui também. Sabe que eu boto... Bota o tebeiro, aí pega um limão, aperta, um pouquinho molhado, e fica gostoso. Aí vai... Como é que fala? É. Um pouquinho... Bem macio, é? É. Macio. Macio. Esse Ana Maria Praga também é bom. A gente usa dele. Mas é isso. E sem falar... É. Ele tem dentro do trabalho. Tá. Ele gosta de bater em casa. Se falar aqui, ó... É... Páprica doce, páprica defumada. Eu gosto mais da defumada. Como sabe a defumada, já tá dizendo, né? É o cheirinho de lenha, de queimado, de tudo. Eu gosto mais. E tem a doce também. É diferente. Eu gosto de fazer aqui a... A farofinha. Pegar a farinha. Farinha... Farinha de manduca. Farinha mesmo. Eu gosto de comprar farinha. Aí eu pego uma cebola grande. Uma cebola. Ralo ela. Ela fica bem raladinha. Pego uma... Comprida, tá ligado? Tá ligado a comprida? Vocês conhecem? Diz aí se conhecem da comprida. Uma linguiça. Uma... Calabresa. Tá ligado? Eu pego a calabresa. Ralo tudo também no raladorzinho. Ela fica esfarelada. Aí eu boto dentro da panela. Por que calabresa? Porque é pra dar o gosto na farofa. Aí... Bota na panela a calabresa comprida, ralada. Tem que ser comprida, ralada, viu? A cebola grande. Uma cebola branca grande, ralada, junto. Aí óleo. Você pode usar óleo. Tem gente que usa muito óleo. Não. Eu uso um pouco. Eu vou... Pra queimar. Você vai usando um tipo assim... Cobre ela um pouco. Tá entendendo? Da calabresa e a cebola. Ela... Os dois juntos. Aí... Ela vai queimando. Ela queima mesmo. Tem que torrar ela. A calabresa fica queimada. Com a... Com a cebola. Então quando ela... Quando tiver já queimando. Você pega... Esse aqui ó. Orégano. Tá vendo? Orégano. Não é maconha não. Isso é orégano. Eu tava falando tanto de maconha. Mas é orégano. Aí você pega assim... A orégano. Joga dentro. E ela queima. O orégano também. Quando queima. Que tá dentro da panela. Tem que ser uma panela grande. Você joga a farolinha dentro. É farinha branca. Aqui ó. Farinha. Tem que colocar tipo crocante. É farinha de mandioca. Tá vendo? Não. Mas vai fazer crocante. É. Fazer a farofa. Aí. Você joga a quantidade de farinha que quer. Você vai jogando. Jogando. Faz uma farofa. Caboce. E joga no lixo. Que não presta. Depois de tudinho. Você pega e joga no lixo. Que não presta. Anota aí. Anota aí. Fica bom demais viu. Essa fica boa. Anota aí. Isso come aqui ó. Isso aí eu como muito. Eu gosto muito. É crocante. Eu acho que eu tenho aqui um pouco. Cadê essa aqui? Mas não. Aqui ó. Vai separar. Vai separar. Aí bota a páprica defumada. Olha como ela fica. Tá vendo assim ó. Ó. E o cheiro é sensacional viu. Ó. Tá vendo como ela fica amarelinha. Ela fica amarelinha por causa da páprica. Eu uso páprica defumada. Você pega tipo uma colherzinha de. Uma colherinha de. De café. Aí joga dentro assim uma. Ah. Tá mais clarinha. Joga mais um pouco. Pra ficar mais ela vermelhinha. E é isso. A Ana Maria Braga né. A Ana Maria Praga. Ai. É verdade. Ah rapaz. Eu só ia fazer tudo. Meu Deus do céu. É. É porque galera. É o seguinte. Cadê? Fala assim não. Pra cima não. Faz não né. É porque galera. É o seguinte. É. É. Eu. A. A minha infância. Eu. Fui tipo. Uma parte da minha infância. Criado com vó né. Minha avó. Eu morava no. No interior. No mato. Lá né. Minha. Minha. Minha mãe. Em 74. 73. Sei lá. Ela veio pra capital. Pra Recife. Aí eu fui criado com minha avó. Então. Foi rígido. Naquela época. Tipo. Era. Não é diferente. É. Onde tinha. Dois adultos conversando. Eu não podia estar junto. Que na hora. A orelha. E mandar desaparecer. Levei muita pisa. Pisa. Muita pisa mesmo. E nunca. Me dei pra gente ruim. Ah. Por que eu levava pisa? Por que? Eu tinha uma rotina. Lá. Com minhas avós. A gente. Eu tinha que acordar. Primeira coisa. Acordar. A primeira coisa que fazia pra acordar. Era abrir o olho né. Que a gente. A primeira coisa que faz. É abrir o olho. Então. Aí eu acordava. É. Ia tomar café. Quando tomava café. Eu tinha obrigação. De. A obrigação. Era recolher o lixo. Lá. De uma parte que tinha. E. E. Lá atrás. Minha avó. Na casa era grande. Casa de. Tinha uma parte que era. Tinha um chiqueiro dos porcos. De galinha. Aí eu tinha que limpar. Tá entendendo. Banho. Depois que fazia isso. Tomava um banho. Ia estudar. Eu estudava. Tipo. De sete da manhã. Até. Onze e meia. Numa mesa. De uma. 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 Da manhã. Tipo. Sete da manhã. E onze e meia da manhã. Sete. Onze e meia da manhã. Então. Acordava. Eu tinha que deixar dobrada a cama. Porque os avós é tudo rígido naquela época, né? Então, eu passei muito por isso. Aí eu aprendi a fazer muita coisa, mas assim... Tá entrando a manhã e até ontem e meia. Onze e meia. E não é normal? Não, tinha que estudar. Estudar em casa, fazer as tarefas de casa, fazer tabuada, eu fazia tabuada. Antigamente usava novos fora nada. Tá entendendo? Era isso. E almoçava, tomava banho, botava farda, pegava um lanchinho. Aquele lanchinho que é biscoito com doce no meio. Tu tá ligado? Eu chamava lanche. Era um daquele que eu levava com um copo de garapa dentro da lancheirinha. Garapa é de que suco? Então, ia pra escola. Aí ia pra escola de uma hora da tarde até na faixa de quatro e meia e voltava. Isso ia a pé e voltava. Aí quando eu fugia, eu queria ganhar o mundo, eu fugia, o couro comia. Ah, eu apanhava de mangueira. Eu apanhava de corda nova, corda molhada. Hoje em dia, vá tocar no filme pra você ver. E graças a Deus eu sinto falta disso. Eu digo assim, conversando com minha família, com a minha esposa, com ele, explicando as coisas. Naquele tempo eu tinha saudade porque minha mãe tinha me deixado pra morar com minha avó e foi pra capital. É o quê? Umas duas horas de viagem. Recife pra Surubim. E hoje em dia, foi a melhor época da minha vida, foi isso. Mesmo apanhando, mesmo fugindo pra tomar banho de açude. Aprendi a nadar sozinho, tomando banho de açude, em rio, em lagoa, onde tinha sapo. Eu tomava água de açude, assim, de barreira. Tá entendendo? E fora as outras coisas, né, que criado no mato, que a gente fazia, né? Foi uma época muito boa da minha vida, eu sinto muita falta disso. Se você chegar e me dizer assim, ó, eu te dou, escolhe, tu queres uma casa na cidade, na praia, ou tu queres uma casa no mato? Eu digo, eu quero uma casa no mato. Você não sabe o que é acordar de manhã cedo, cedo que eu digo, às 5 horas da manhã. Apesar que eu era pequeno na época, né? Então eu não fazia, não trabalhava, tinha gente que trabalhava na fazenda. Então, acordava às 5 horas da manhã, tem lá as canequinhas de 3 canecas de açúcar, assim, ó. 5 horas da manhã, lá na fazenda. Era 3 canecas de açúcar, em cima de uma mesa. Era eu e meus dois irmãos. A gente pegava, era caneta de ágata. A gente pegava, botava uma bota, ia lá pra beira do curral, pra os vaqueiros tirarem o leite da vaca, assim, do peito. A gente tomava umas 2, 3 canecas. Tá entendendo? Nessa época. Era muito bom. Muito bom. Não tinha luz, não tinha internet, a gente não tinha televisão na parte da fazenda. A parte da cidade, lá na época que eu morava com minha avó, lá já existia energia, entendeu? Mas eu dormia em rede. A melhor dormida do mundo era dormir em rede. Você não tem ideia do que é bom dormir numa rede. E era candeeiro. Quando eu queria ver televisão, que era alguma coisa assim, ia pra casa do outro vizinho, do outro fazendeiro, na frente. Era muito bom. Tomava banho de açude, ia pegar passarinho na beira do açude. De meio dia, a gente não tinha que fazer pegar os bichinhos. Era canário, patativa, era galho de campina, que é o cardeal, né? O galho de campina. Meio dia é a hora que os passarinhos vão pra beira do açude tomar água. O que é que a gente ia? Nos açudes lá, como dava muito quente, Então, tinha uns matinhos que dava no açude, que ele secava, ficava assim, ó. A gente tirava e ia no pé de jaca, jaca, jaqueira. Dava um talho com a peixeira assim, ó. Tá, escorriu o visgo. Aí pegava o visgo e saia enrolando assim, ó. A malvadeza que a gente fazia. Enrolava o visgo no galinho da árvore, do matinho seco, certo? Aí pegava ele assim e a água é aqui, ó. Aí pegava o galinho e fazia assim, ó. Ficava na areia com a água. Então o galinho ficava rinte com a água. A gente deixava lá. Voltava pra casa. Voltava. Quando chegava lá, tava lá. Dois, três passarinhos assim, ó. Agarrado no visgo da jaca. Hoje em dia eu tenho pena disso que eu fazia antigamente lá. A gente pegava passarinho assim. Mas onde aí, Pateado? Mãe, ninguém ia fazer isso mais não, menino. Não tem quem faça assim. Só o pessoal de onde, pessoal, você não tem ideia. O remédio da gente era as plantas de lá. Curar corte, que a gente se cortava nas facas. Tem, como é o nome? Ô, Jesus. Que fazia a garrafa assim, ó. Deixava com um pouco de álcool na época. Botava dentro, é... Casca de... Puta que pariu. Como é o nome da casca? Sabe nada, esse pessoal não sabe, não. Arueira, justamente. Tem gente que sabe. Isso mesmo. Casca de arueira. É o melhor cicatrizante. E... Foi quando? E... É... Noventa e pouco. Foi noventa e seis, noventa e sete. Eu não sei. Ah... Eu acho que foi isso aí. Ah, Colinos inventou. Ah, a Colinos descobriu a fórmula do joar. Pesquisa aí. Colinos com joar, que é bom pros dentes. Isso aí... Eu era menino pequeno. A gente escovava com aquilo. Tem muito joazeiro lá no meio do mato. Então, o pessoal, a família, tudo mais, tirava a primeira casca grossa, ficava um pouco... Raspava assim, ó. Raspava com a faca. Botava pra secar. O joar secava. E ficava bem fininho. Jogava dentro de um pote. Lá em casa. Jogava dentro de um pote. Sabe como é que a gente escovava? Dentro? A escovinha assim, ó. Tinha um potezinho. Molhava na água, dentro do joar. Queima e arde. E aquele fresco assim, ó. E espuma. A gente escovava com isso. Aí, quando é em 90 e pouco, 97, será quando foi? Aí eu vi na televisão. O joar descobre a forma do joar. A colinos descobre a forma do joar. Meu Deus do céu. Minha avó já usava. A gente já usava isso há muitos anos. Era. Tá entendendo? A gente comia as frutinhas do joar. Vida de fazenda. Vida de mato, né? Mas eles, se botar no meio do mato, fica perdido. Eu mesmo, eu gosto do mato. E tem outras histórias a mais. Chovia muito. A gente ia para as quebradas dos corregulares. Muita chuva. A gente saia e meus irmãos meninos lá para tomar banho. A água levava a gente assim, ó. Poxa, levava de mundo abaixo a gente assim. Era maravilha. Ué? Como é que vai? Tá entendendo? Vai, quando chegou? Eu sinto saudade disso. Tomava leite. Tomava banho de açude. Tomava leite o quê? Leite de vaca. Não é leite de boi, não. Sim, cadê? Fez aí o... Tomava leite de vaca assim, do tirado da teta. O cara... Ó. Ó. O pai tá falando que tem que botar um pequeno, hein? Não, eu já botou. Pera aí. Vou botar aqui para a galera ver. Vamos lá, como é que está, hein, tropa? Não vai abaixar aqui, não? Não, não, não. Deixa aí. Não, deixa assim. Pera aí. Ai, caralho. Calma aí. Ai. Pera aí, pera aí. Pronto, dá para ver? Calma. Tá forte. Pera aí. Aí, pronto. Bora lá. Sim. Aí, o que é que você vai fazer? Queimou muito no pé, né? É, eu... Mas é com o pé aqui. Mas aí, é para dar um... Mas vamos fazer em outra. Aí, o que é que você vai fazer? Reserva essa e vem para cá. Certo. Mas essa tem boa. Aí, essa você vai botar. Vamos te ligar fogo, então? Já. Bom, boa. Ai, vem da manhã, gente, trova. Vamos fazer logo, quero comer. Vamos logo. Tá bom? Não sei. Eu deixei o chato todo com fome também, né? Aham. Mas, pode botar. Vai melando assim, Yuri. Tá bom. Certo. E aí, só esperar até queimar um pouquinho. É porque tu bota assim, ó. Aí, ele apaga o fome, entendeu? Assim, assim. Pronto. Poxa, eu vi errado, foi? Foi, tu botou lá embaixo. E porque tu te ligou no entininho? Porque estava... Ah, tá. O vento apagou, entendeu? Tá, tem dentro. Testo, testo. Aí, eu vou esperar. Dourar. Quando dourar, você vai... Certo. A gente vai fazer um molho branco, certo? É, o cara falou que a mãe do cabreta tem a pó e doutor. É o quê? É, o cara falou que a mãe do cabreta tem a pó e doutor. Ô, seu cabra, tá falando o quê da minha esposa? Hum, eu me cabo, viu? Está. É, o cara falou que a mãe do cabreta tem a pó. É, o cara falou que... Pronto, aí aqui você vai botar. Isso é sal? Não, isso aqui é... Ah, tem, isso aí, é aquele papel de mapa, né? É, mais, hein? Aí já começa a mexer, né? Pode mexer? Pode. Pode mexer porque vai engrossar, certo? A gente vai botar o creme de leite ainda. Beleza. Aqui. Requeijão. Requeijão. Vai ficar com o gostinho bem de... Vai aprendendo, vai lembrando. Requeijão. O que é que botou? Cebola, azeite, maizena, leite e requeijão, certo? Isso, pô, pô. Agora vamos pra... Anota aí, tropa. Vai mexendo até engrossar. Quando engrossar, cadê os temperos? Lá na outra mesa. Não vai ter todos os temperos, né? Tem até o... Eu gosto de usar esse lima ou pêpe. Aí tempero tem que esse aí? Lima ou pêpe. Aí, ó. Anota, tropa. Eu gosto de botar esse. Cadê? Orégano que você gosta. Eu gostei um pouquinho. Aí a gente vai colocar... Cadê? Tá engrossando, não? Porque o leite tá gelado, né? É, exatamente. E o requeijão também tá gelado. Mas caralho. É, mas tem que mexer. Porque senão quando ele engrossar, vai pra não queimar, entendeu? Certo. A nossa tropa é essa tinta. Eu vou ficar mexendo, Chota. Tem que ficar mexendo? Tem que ficar mexendo? Sim, tem que ficar mexendo. Beleza. Já tá ficando bem grosso já, ó. Calma, tropa. Já tá quase. Já tá ficando mais grosso já, ó. Ó. Ela já tá... Ela tá tipo... Pronto. É você que tem que mexer. Fica mexendo? É. Aí agora tem que experimentar pra ver como é que tá de gosto. Se tá com gosto do queijo. Não tá. Porque a gente só colocou o requeijão, certo? Certo. Então vamos colocar queijo ralado aí dentro. Certo. Anota. Tá um gostosinho, mas isso. Falta sal de requeijão. Ó, o queijo. Viu, tropa? Vou deixar a experimenta pra ver se tá tal. Anota aí. Ó, vai botar queijo ralado. Esse é aquele queijo. Ó, você já tá apurando aqui, ó. Apurando, apurando. Aí vou botar... Cadê o sal? Ó o sal lá. Pega o sal lá pra botar uma pedadinha de sal. Ai, caralho, tá apurando. Que isso, ó. É porque eu fico pulando. E aí, vou botar. Eita porra. Eita. Ó o queijo. Eita. Caralho, tá apurando. Sai, ralha. Dá aí, mãe. Ó, ó, ó. Vê seita muito. Tá bom, tá comigo. Eita. Eita. Bota aí, começa a colocar. Deixa eu ver, ralha. Vai queimar. O presunto. O queijo. O queijo. Já corta tipo um quadradinho, tá ligado, tropa? Já anota aí, ó. O queijo e o presunto. E coloca azeitona. Ou azeitona não, olha aí. Como é o nome disso? Ervilha. Ervilha, não é? Ervilha, não. Ervilha. Ervilha. Ervilha fresca. Tá certo. Então acho que foi muito, né? Mas tá consternado, né? Não, mas ela vai... Tá vendo? Porra. Aí como é que vai ter? Aí você vai colocar o camarão, hein? Agora? Volta o camarão em dia, porque tudo tem. Ué? Ele ligou de novo, sei? Posso? Pode botar. Perfeito. Agora essa calma em cima, tá? Caralho, troca. Isso aqui vai ficar uma tendência, hein, troca? Pronto. Pronto, aí. Pronto. 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 E aí, como é que tá? Hum, boa, boa. Espere, amiga. Acho que eu vou virar a massa chefe. Tá bom? Tá bom. Tá. Aí aqui a gente vai colocar o arroz. Só vai botar aqui dentro? É, porque o arroz tem que ser misturado aí, porque é tudo misturado. Essa panela não vai café, não. É, só que eu vou... Não vai café, não. Tem que ter uma panela grande, tipo... Mas você é melhor agora ficar separado, não? Fica ruim, é? É porque o certo é botar tudo misturado. Mas, então, você prepara com o arroz? Vai botar pra cá ou botar separado? Porque sabe o que é foda? É que se ensoprar vai estragar. É, o arroz, ele é outro. É bom deixar separado. Não, tô passando. Então, já pode comer. Não, não pegar uma panela. Porque se sobrar, ele vai estragar. O arrozado vai estragar, mas é bom guardar arroz separado. Aí aqui coloca o creme diferente. Agora tem tropa. Aqui você vai fazer agora. Eu faço uma opção... Então, oczywiście... O meu... E aí eu... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto